Bem Jorge, vamos começar logo assim né, para não perder muito tempo Com certeza, hoje é um dia muito, seria um dia para que a gente viesse aqui cheio de esperança, cheio de vontade e de mudanças nessa cidade mas infelizmente nós viemos aqui triste, até porque graças a Deus nós fomos eleitos em 2016 as pessoas confiaram na gente, hoje elas nos cobram muito, falam o culpado é você mas infelizmente a culpa de não ter assumido não é minha tem lei e no país tem que ser cumprido inclusive quando eu ouvi agora há pouco o João falando do ministro Gilmar Mendes mas o João também tem que ver que o nosso STF está pegando a nossa Constituição Federal rasgando e jogando no lixo, quando votaram aquela lei para retroagir, para prejudicar a lei é clara, então tem algumas coisas que nos últimos tempos os homens têm feito as suas leis e por isso mesmo que eu não assumi e hoje o prefeito é o prefeito Noronha que foi eleito agora em 2017 e eu vejo com muita frustração, eu acho que não é só minha, é do povo de Guajaramirim quase inteiro recomendaria aquelas pessoas que apoiaram o Noronha a estar com ele cobrando para que se possa colocar na prática aquilo que eles prometeram porque aqui em Guajaramirim já é costume as pessoas já ajudarem o prefeito a se eleger e abandonar pensando que o mandato é só dele mas a responsabilidade é de todos aqueles que o ajudaram e o Noronha hoje está isolado, sozinho, pelo menos é o que eu percebo pessoas de grande influência que estavam na campanha com o Noronha hoje não estão com ele, pelo menos é o que se percebe mais ou menos é um retrocesso do retrocesso, no meu ponto de vista e de muitas pessoas de Guajaramirim, onde eu ando e pergunto o governo Noronha hoje está pior do que o Lúcio e dos demais que já passaram, que já eram retrocessos portanto é um dos piores neste momento que eu vejo o prefeito Noronha mas você acha que está pior do que a administração hoje? eu te falo que está pior porque uma prefeitura quando não almeja nada por exemplo, desde que o prefeito Noronha assumiu não tem secretaria de planejamento ou melhor dizendo, secretário não tem o sonho de uma casa própria não tem o sonho de uma grande obra em Guajaramirim através de quê? só vem dinheiro através de emendas, através de projetos a deputada Maria Raul chegou aqui para fazer uma visita naquele asfalto que eu quero dizer que não tem nada a ver com a prefeitura é da defesa civil, ainda por conta das alegações pediu para que ele fizesse mandasse proposta para ela que ela ia disponibilizar 5 bilhões ou até mais e ele se apressou de um lado para o outro de um lado para o outro e não conseguiu engenheiro sequer para falar com a deputada é um absurdo e os outros deputados que sempre tiveram votos aqui e que nada traz porque nada é entregue a eles nada é solicitado entendeu Jorge? hoje é um desmando generalizado está perdida a administração Noronha recomendaria ele para tomar a rédea do negócio e para ver se em 2018 é melhor para nós eu falo isso Jorge porque eu ando nessas estradas vicinais todo dia e é doido e quero fazer um elogio a você aqui de público não porque você sempre me deu as oportunidades aqui no rádio mas é que você era o guardião das estradas vicinais fez relatórios e mais relatórios fez até um um evento na câmara onde deu muitas pessoas e hoje tem que estar abandonado o povo da área rural depois que o secretário ou melhor, desculpa o prefeito Noronha assumiu não entrou uma máquina no bom sossego pelo menos para raspar no período que o Manoel Roleiro ficou lá duas vezes em três meses nem no lago das gaças eu entro ali eu gasto uns 50 quilômetros duas horas é bom que o prefeito Noronha e os vereadores dessa cidade visite a área rural não é isso João? é um absurdo o que se percebe aqui em Guajaramirim as nossas ruas todas alagadas melhora de nada é um matagal generalizado gente, é muito desprezo é muita covardia para homens políticos que foram eleitos para que pudesse apresentar soluções e hoje está nessa omissão generalizada quando eu falo assim também que eu vou mais tarde falar da câmara a câmara é outro culpado talvez até em mais porque quando não há cobrança quando não há oposição o prefeito acha que está tudo bem eles poderiam hoje sentar numa mesa com o prefeito discutir os planos para 2012 mas nada disso se vê eu vou avisar esses políticos que estão aí quatro anos passa rápido infelizmente eu não sei se vai passar os quatro anos porque é muita gente insatisfeita inclusive já me convidaram para fazer manifestações e que nós temos que tomar uma rédia porque Guajaramirim só tem se atrasado nesses últimos 20 anos aqui o ouvinte está perguntando como é que você está vendo a Secretaria de Saúde com o Davino olha infelizmente eu já me Antônio estava desligado aqui o microfone tem um ouvinte aqui perguntando como é que você está vendo a Secretaria de Saúde com o vice-prefeito Davino olha infelizmente eu acho que o Davino não deu sequer o recado como vereador foi o mais votado foi um recordista em voto portanto eu acho que o Davino não fez a sua parte como vereador como vice-prefeito muito menos ainda agora como Secretário de Saúde eu não nem sabia se ele era o secretário porque aqui muda as coisas e ninguém sequer sabe dá baixas em secretário aí mais outros e ninguém sabe nem quem fica no lugar o Davino está pensando que ser Secretário de Saúde é atravessar atendimento do João Paulo e no hospital de base em Porto Velho que foi assim que ele engariou bastante voto eu não concordo com esse método que as pessoas têm de ganhar a eleição através da ruindade dos outros porque para ele fazer atender uma pessoa lá atrasou o atendimento de alguém que estava esperando infelizmente esse método eu não aprovo e eu acredito muito pouco na administração do Davino à frente da Secretaria de Saúde de Guajaramirim como é que você vê a educação olha a educação está calada calada e é uma secretária que já estava no cargo não tenho ouvido reclamar tenho ouvido dizer que a secretária que aí está tem pagado licença prêmia até de 50 mil reais eu tenho ouvido falar não quero aqui afirmar mas o pessoal vem me dizer eu tenho que falar infelizmente as pessoas aqui quando estão sendo beneficiadas elas se acomodam infelizmente acontecem essas coisas e quero dizer para as pessoas que essas pessoas que estão sendo beneficiadas neste momento com a administração Noronha não pense só em si pense na cidade até porque isso passa rápido vamos se unir construir uma cidade junto porque da maneira que está nós estamos cada vez pior do que sempre estivemos assistência social Antônio Veno você falava muito assistência social na época que você estava em campanha como é que você vê assistência? olha veja só Jorge assistência social que está lá amiga nossa mas nem por isso vou reconhecer qualquer trabalho até porque ninguém vê os trabalhos ela fala que fez bastante trabalho mas infelizmente talvez não seja divulgado eu só sei que comentaram muito foi sobre diárias indo para a Bahia e outras e outras despesas que se faz desnecessário neste momento que era para o prefeito Noronha fazer contenção de despesas e nada disso o fez pelo contrário inchou a folha de pagamento tem uma recomendação do tribunal de contas para que ele possa demitir pessoas ou tirar vantagens que eu acho que é o grande câncer de Guajaramirim vantagens a pessoas aí que estão na administração com aquele percentual da gratificação de 95% pessoas que às vezes não merecem nenhum salário a qual foi concursado o Jorge e você falou nas estradas e sinais e a secretaria você falou nas estradas e sinais a secretaria de obra neste momento como é que você está vendo pois é Jorge está todo mundo calado naquele tempo que a gente via o seu empenho a sua preocupação dizendo para fiscalizar o FIT aqui nesses mesmos microfones foi anunciado que já estava adquirido o FIT e já iam trabalhar e parece que perderam o FIT não quero afirmar mas pelo menos esse ano parece que não vai mais ter nada feito e só quem sofre com isso somos nós eu digo nós porque além do pessoal que mora na área rural eu também ando na área rural todo dia coisa que os vereadores e nenhum prefeito faz eu recomendaria a eles que andassem nas estradas rurais sentissem um pouco do que a gente sente as estradas rurais estão abandonadíssimas nem os ônibus hoje tem condições de trafegar é um absurdo o que se percebe o prefeito pode alegar algumas dificuldades mas ele sabia das dificuldades quando foi eleito ou melhor candidato e aí depois que se elege fica falando de várias dificuldades poxa se nós elegemos um prefeito é para resolver os problemas principalmente com ter despesas para que ele possa fazer investimentos e não é o que está acontecendo em Guajaramirim agora o povo está sentindo muita falta de você viu Jorge porque querendo ou não era lembrada a área rural hoje está esquecida por todos porque se tivesse um vereador que cobrasse do senhor prefeito com certeza o senhor prefeito ia fazer alguma coisa hoje não se sabe nem quem é o secretário está aí abandonado mesmo nós temos três máquinas bar niveladora que se chama-se patrol ninguém sabe o que é que essas máquinas fazem não se faz na área rural e nem tão pouco aqui dentro porque se estão fazendo em algum lugar é muito pouco que nem se dá para perceber que nem se dá